Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou estar te ensinando a como entrar em contato com o suporte do Amazon Prime Video muito fácil e muito rápido, tá bom? Eu tô ligado que quando você entra lá no site é muito difícil de estar encontrando onde você pode falar com o suporte, tá? Eu perdi algum tempinho procurando isso, mas eu achei, então agora eu vou dar o caminho direto pra você conseguir estar fazendo isso. Eu só peço que você deixe o like e te inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida em relação ao vídeo, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Então bora! Primeiro ponto aqui bem importante é que esse vídeo funciona tanto pra celular quanto pra computador, entendeu? Então se você vai fazer pelo celular, ele também funciona. Como eu falei ali no começo do vídeo, eu já vou dar o caminho direto pra vocês, o link vai estar aqui no comentário fixado pra você estar clicando e entrar diretamente aqui nesse link. Bem-vindo ao serviço de atendimento ao cliente da Amazon. Vai ter pra você disponível algumas opções aqui em relação ao suporte. No nosso caso aqui no vídeo, é em relação ao Amazon Prime. Então vamos estar clicando aqui na segunda opção. Selecione a opção para a qual você precisa de ajuda. Ele vai estar colocando cinco opções aqui pra você selecionar. Vamos ir pelo ponto de que você quer ter um contato com o atendimento, né? Conversar com o suporte real deles. Então passo a passo é bem simples. É só vir aqui na primeira opção, gerenciar ou cancelar a assinatura Prime. Logo depois, ele vai estar abrindo uma segunda aba e você vai clicar em preciso de mais ajuda. E pronto, já vai aparecer pra você disponível o atendimento via chat deles. Depois de clicar aqui em iniciar chat agora, em menos de um minuto, já vai ter um atendimento pra você estar falando, entendeu? Também tem a opção de solicitar uma chamada telefônica, que funciona também igual. Então como vocês podem ver, o processo é muito simples e muito fácil. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido ensinar pra vocês a como entrar em contato com o suporte do Amazon Prime. É nóis, tamo junto e falou! E eu vou flá-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Obrigado.